Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que rapaz? Já se inscreve aí, deixa seu comentário, seu like que é muito importante pra mim Como é que vocês estão meus amigos? Como é que vocês estão família? Estão aqui agora em Gramado, hoje é sábado né, dia 14 de agosto Estou saindo aqui agora da rua Anís de Ibizol né, vamos pegar aqui a Rota das Bandeiras Vai lá pro centro né, vai lá pro centro de Gramado, ali pra Rua Coberta Gostar pra vocês um pouquinho de como é que está o sábado aqui, em Gramado Solzinho bom hoje, gostoso, 17 graus, vamos só sair daqui né Essa rotula aqui é ruimzinha de sair A gente vai agora E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu tomei a vacina ontem Fiquei um pouquinho estranho, mas não tive reação nenhuma Graças a Deus ainda não tive nada Espero não ter nada né E é isso aí meus amigos Vamos ali Vamos ali na No lago Joaquina Aqui pessoal, aqui à direita é o lago Joaquina, Rita Bia Onde vai ter o show esse ano também do Natal Luz né Se não me engano é o Natales que vai ter Algum desses assim, não lembro agora qual o nome certinho do show que vai ter aqui né Mas é isso aí pessoal O Gramado está começando a encher Agora mais ou menos 11 horas Começando a ter um movimentozinho maior aqui Vamos voltar ali Aqui pessoal, à direita vocês vão andar no lago negro, certo? Então aqui é direita, esquerda Direita vai direto pro lago negro Já tem vídeo aqui também que eu estou mostrando o caminho certinho Da rua coberta Até o lago negro Uma rota bem fácil aí de vocês acharem E aqui em direto vocês vão andar lá no No pórtico né Que é a entrada de Gramado pela Vida e Três Coroas Também Não é? Então vamos lá Tá vendo pessoal? Está começando a encher um pouquinho O movimento de carro está começando aí agora Já é sábado né? Dia 14 E o bom é que deu uma esquentadinha Essa semana agora deu uma esquentadinha Essa semana não, de ontem para cá né E o início da semana também não foi tão frio assim Foi bem tranquilo Temos um inscrito que está aqui em Gramado Vai ficar até o dia 25 que é o Leonardo Faz parte da nossa família aí né Família Rafael Cavalcante RCG Semana eu vou marcar com ele para a gente se encontrar Fazer uma live para vocês Antes de se conhecer né pessoal Galera aqui ó Do lado direito Nesse prédio Logo aqui onde está a vã aí na frente É o Lagueto Certo? Você fica bem em frente ao lago Joaquim Na Rita Bia Quem quiser vir também para o Natal Luz Para ficar vendo aqui Eu acho que vai dar bem tranquilo É o Lagueto Alegro Certo? Fica em frente ao lago Joaquim Na Rita Bia Vocês estão vendo aí um solzinho gostoso hoje né Dia está bonito Dia está muito bonito hoje Provavelmente é a noite Vai dar uma chuvinha por aqui Mas não vai chegar a baixar tanto né Vai ficar ali uns 13 graus Agora está 17 graus E é isso aí pessoal Vamos ver como é que está gramado Vou passar pelo centro lá Agora não passei ainda pelo centro Vou passar com vocês E vamos lá Aqui do lado de esquerda É a pizzaria Hector Né? Em algumas lives aí Vocês já viram ela Em alguns vídeos também né Está indo alguma coisa aqui Ah é o teste da da Covid O teste tem que dar O teste O teste foco está chegando Em gramado agora Aqui é a parte das bandeiras Aqui pessoal Do lado direito aqui Tem o restaurante Aquece Um preço muito bom certo? Almoço ou jantar A partir de R$ 21,90 Já falei para vocês né Preço muito bom Vamos Aí o movimento começando Em gramado Eu não estou sentindo muito frio não Mas o pessoal aqui eu acho que está Todo mundo tem casaca ali Mas é isso aí Eu acho que por agora em setembro né Final de setembro Já deve começar A arrumação do Natal Luz Vai ser dia 28 de outubro né E estamos no mês do Festival de cinema né Infelizmente vai ser online né Mas lá a rua coberta ali O palácio festeira está tudo montadinho O tapete vermelho bonitinho Vou passar lá agora para vocês verem Está bem bonito Comenta aí Quem já veio aqui nessa época agora De agosto do festival de cinema Quem já presenciou todo o festival Comenta aí a sensação que é Como é Certo pessoal Aqui à direita É o rodoviário de gramado né Já mostrei para vocês também Em algum vídeo aqui no canal Porque a vizinha é uma praça das etnias Né E esse sol lindo aqui em gramado hoje né Está muito bonito Muito bonito mesmo Essa semana agora Quando foi? Foi quarta-feira Foi quarta Eu acho que foi quarta-feira Aqui Não de terça Terça e quarta Deu uma chuvazinha boa aqui Nos dois dias Serração O dia todo Baixou a temperatura um pouquinho Mas teve um diazinho bom Que eu mostrei para vocês aí né Eu não lembro agora se foi na terça ou foi na quarta Mas eu ganhei para vocês Estava bom o tempo viu Nossa ração assim Bem gostoso Agora de quinta-feira para cá Deu uma melhoradinha Solzinhos Ficou então um pouquinho Mas tem muita gente ali na rua Torte tirando foto Esse é o sábado de gramado Pessoal hoje Dia 14 de agosto 2021 Quem está vindo para cá esse mês Comenta aí embaixo Tem um inscrito que já está aqui né É o Leonardo Vamos marcar para se encontrar Não consegui Não tive como ainda encontrar com ele Foi bem corrido esses dias agora Quinta-feira eu estive para Porto Alegre Resolvi algumas coisas Foi o dia que ele chegou né Ontem também Tomei vacina Aí tinha um rosto para fazer Não fiquei muito bem O resto do dia para a noite Tanto é que não teve nem vídeo ontem né pessoal Peço desculpa a vocês Que não teve vídeo ontem Mas hoje estamos aqui Hoje estamos aqui Mostrar a vocês Como é que está o movimento Agora o céu está muito bonito É pessoal Parece uma pintura Parece uma pintura mesmo né Muito bonito Até que agora está o movimentozinho Mais tranquilo Era para estar Mais movimentado A gente está aqui mais tarde Final da tarde Está bem movimentado aqui O trânsito deve estar bem intenso Aqui final da tarde Mas é isso aí pessoal Comenta aí como é que vocês estão Minha família Como é que vocês estão Vamos agora para Borges de Medeiro Aqui embaixo Olha um Uma pala Um SS É um SS Raridade Aqui pessoal Nessa rua A direita Tem um hotel Nessa rua João Petri A direita Tem um hotel Glamour da Serra Certo Logo aqui na direita E a esquerda E a esquerda Temos o Pródio de Gramado Certo Vizinho a Criamigos O Pródio de Gramado Do Festival do Cinema Está na rota A principal aqui Entre a Avenida Borges de Medeiros E a Avenida Hortências Olha o Opala Oito cilindros Ou seis Bonito Comenta aí quem gosta De carro antigo Eu adoro Meus amigos aí Que gostam de carro antigo E é isso aí Agora Igreja Matriz Tem um bocado de gente Ali na igreja Um bocado de gente Rua coberta O solzinho está bom Aqui hoje Está esquentando um pouquinho Pelo menos aqui Está um pouquinho quente E aí é Toda enfeitada Pessoal Decoração Faz por causa do cinema A rua coberta Também Tem uma quantidadezinha De pessoa boa aqui Vamos lá É isso aí Pessoal Largo da bosta Está bem cheio também Lá frente tem um Johnny Rockets Uma lancheirinha nova Que abriu aqui Em gramado Não sei se Vocês já vieram Para cá Leonardo Olha Tem um Johnny Rockets Aqui também Vem a conhecer também É isso aí É isso aí meus amigos Muito obrigado Pela companhia de vocês Nesse passeio Em gramado Hoje Dia de sábado Escolarado Bonito Se ainda não for inscrito Já se inscreve Deixa seu comentário Seu like Que é muito importante Para mim Qualquer dúvida Que você tiver Pode me chamar Lá no meu Instagram Arroba Rafael Cavalcante RCG Entre também No nosso grupo Whatsapp O link Vou deixar aqui Na descrição do vídeo Certo Pessoal Você pode me chamar Também lá no Whatsapp Para conversar Tirar alguma dúvida Sugestão E meus amigos Então é isso aí E pessoal Só peço a vocês Uma coisinha Confiram Se realmente Vocês estão inscritos No canal Certo Que as vezes Vocês podem assistir O vídeo e tal Mas não está Realmente inscrito Certo Só peço a sua ajuda De vocês Para conferir Se estão inscritos Beleza meus amigos Então é isso aí Muito obrigado Pela companhia de vocês Fiquem aí Com esse sábado Lindo de sol Aqui em gramado Dia 14 de agosto 2021 A 17 graus E é isso aí Muito obrigado Até mais E aqui tem um Gnome Lanches aqui Muito bom também Do outro lado Ali tem um Boteco do Gnome Lanche muito bom Aqui na frente Temos o McDonald's Bem diferente Então é isso aí Meus amigos Até mais